Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje é domingo e eu vou filmar um pouquinho do que eu vou fazer hoje de tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem e tenham um domingo abençoado. Um bom dia para quem está me olhando de manhã, quem está me olhando de tarde uma boa tarde, quem está me olhando de noite, boa noite, esteja abençoado por Deus. Então, vamos lá, gente. Vou dar uma saída com o Paulinho. Vamos tomar um chimarrão. Agora vocês vão ver aonde que nós vamos. Está de chuva, gente. Tomara que a chuva não nos corra de onde nós for. Então, vamos lá, gente. E vamos levar o bebê. Será que ela não fica presa aqui atrás? Hum? Não fica aqui atrás. O bebê? Não, eu acho que o bebê tem que ficar aqui, que ele vai pular. Olha. Olha lá. Não, fecha aqui. Não vai querer passar. Eu acho difícil ele ficar aí atrás. Aqui, fica aí atrás. Já quer vir para cá, olha aqui. Ele está acostumado aqui. Ele está acostumado aqui, meu bebezinho, a mamãe. Então, vamos lá, gente. É a forma do bebê. Vai cair para fora. Fica quietinho. Vamos lá, amor. Boa, gente. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. E aí Vão... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Chegamos, gente. Chegamos na praia, gente. Viemos pra praia. Tomar um chimarrão aqui. Faz tempo que a gente não vem, né, gente? Aproveitar, né, agora. Porque depois começa o inverno firme e a gente não vem. Então é isso. Vamos tomar um chimarrão, né, gente? Tem gente pescando, se eu soubesse, tinha trazido minha lambarizeira. Só tenho coisinha ali por causa disso. É? A varinha. Ah, tá. Aquela ali. Ué, uma dessas. A gente vai ali pescar. Aquela ali. É a vara aquela. Como é que você chama aquilo? É vara. É vara de pescar. Então a gente vai ali. Uma dessas, né? É a vara de pescar. Se inscreva. Se inscreva. Aí nós vamos dar uma pescada por lá. Hoje tem bem pouquinha gente aqui, né, gente? Vamos lá, amor. Não sei onde é que tu acha. Vamos lá, então. Aí tu pega o bebê, amor. Porque ele me puxa muito. Puxa muito meu braço. O bebê não sabe caminhar, só sabe correr, né? É isso, sabe correr. Então vamos lá, né, gente? Ei, imagina, Paulinho, se a gente pesca alguma coisa com isso aí, hein? Nunca pesquei, gente, nada com essa vara. O Ismael já pescou, né, amor? Mas eu nunca pesquei, eu nunca consegui pegar nada com esse... Não deixa ele chegar muito nessas porcaria do chão. E não deixa ele na água, não deixa ele entrar na água. Porque eu não quero que ele me embarre toda na hora de ir embora pra casa. E não deixa ele entrar na água, não deixa ele entrar na água. E não deixa ele entrar na água, não deixa ele entrar na água. E não deixa ele entrar na água. E não deixa ele entrar na água. Dá, né, que tem como passar ali. E não deixa ele entrar na água. Ah, o Paulinho atira longe. Eu ainda não sei direito mexer, né? Gente, eu gosto tanto de pescar. Mas até hoje eu não consegui pescar um peixe decente. Até hoje, gente, não consegui. Espero que um dia eu possa pescar algum peixe. Eu não sei pescar com isso aqui. Comentem aí. Quem é que sabe? Você sabe pescar com isso aqui? Já pescaram com esse tipo de vara aqui? Já pescaram peixe grande? Eu nunca, né, gente? Diz que pega peixe, né? Eu tenho que ver pra crer. Nunca vi ninguém pescar nada com isso aqui. Ismael disse que já pescou, mas não sei. Eu tenho que ver pra acreditar que... Isso aqui é um peixe de borracha, né, gente? Paulinho, você foi com o bebê. Passear com o bebê, né, gente? Fazer ele caminhar bastante. Ei, imagina se eu tô falando com vocês aqui e eu pego um peixão, hein? Ei! Hoje tá tranquilo aqui, não tem quase ninguém. Na água, pelo menos, né? Agora já tá vindo bastante pessoas pra cá. Mas na água não tem ninguém tomando banho, porque é por causa do frio, né? Então... Às vezes dá um puxãozinho e parece que é peixe, né, gente? Bom se fosse, mas não é. Não, não bateu nada. Gente, agora aqueceu, gente. Tava tão frio, agora aqueceu aqui. Tá calor, até tirei o moletor que eu tava por cima desse blusãozinho aqui. Ah! Que calor! Tentei pescar, gente, ali, ó, mas... Eu não sei pescar com essa vara, não adianta. Ah, eu acho que essa vara aí não pega peixe nenhum, mas... Dizem que é muito bom pra pescar, né? Mas é só vendo pra crer. Eu sou igual Tomé. Tenho que ver pra crer. Toma mais um matezinho. Paulinho tá arrumando o mate ali, ó. Vamos tomar mais, né, amor? Mais um matezinho. E é isso. E vida que segue, né, gente? No fim, não choveu. Parecia que já ia desabar água quando nós chegamos aqui. Mas não, não choveu, gente. Só ameaçou. Até agora não choveu, né? Vamos ver se vai chover. Gente, já vamos embora pra casa. Deu de praia. Agora já vamos embora, gente. Gente, então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Deus abençoe vocês. Ative o sininho pra ver as notificações dos meus vídeos. Fiquem com Deus, gente. Tudo é bom pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Um beijo para todos os meus inscritos, para todos que me assistem, que olham os meus vídeos. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.